De segunda a sábado a partir de 10 e 50 da noite, você tem um encontro marcado para se emocionar com viver a vida, se divertir com as confusões de cobras e lagartos e mergulhar em uma trama de ambição e vingança com corpo a corpo. Tem novela para todos os gostos e emoção que não acaba, aqui no Viva.